Voador tá mandando de pedra, mas de fato A humanidade está em seus últimos dias Ué, falaram que não tinha legenda? Olha a legenda aí Em vez de terminar, eu sufoca a vida no mundo Desesperados pela sobrevenção, eles buscam esposa em uma lenda Na culpa sobre ele, sagrado, dando de poder de vidro, surgir... Deixando tudo para trás do mundo que se navegaram para desenterrar Os antigos segredos, e essa era a ordem do mundo Eu não li rápido porque eu não sabia se ia parar Se ia passar o texto Mas não passou Nenhum deles retornou Eu tenho que abaixar o volume O frio intensifica e não é muita escolha Uma sol vazia e infertil aparece O furos está cantando Tá alto pra caralho Toque os fírus Ai meu Deus, toque os fírus Toque os fírus Tá mó baixinho no menu, como é que tá alto assim agora? Espero que tenha músicas tão boas quanto Shout of the Colossus É a primeira coisa que eu já quero saber Já tem um gigante deitado aí, ó Tem vários, na verdade Tem vários, na verdade Tá lá a Braba Tá lá a Braba Vamos chamá-la de Zanga, até agora, porque ela não tem nome Primeira coisa, deixa eu baixar um pouco o volume do jogo Opções Volume Acho que aqui tá bom HUD fixo Não sei o que tem na HUD, velho Ah, é bom, porque tem ali meus medidores de sobrevência, deixa ali Aí tem aqui minha mochila, apertando o back Tá, tá, tá Interagir Ah, tá O frio está insuportável, por isso colocamos fogo na carne amaldiçoada E continua queimando após vários dias O fogo ajuda a combater o frio, mas nem mesmo ele é capaz de afastar a loucura que consome alguns de nós Ok Tá, o frio... Se ficar do lado do fogueiro eu encho o último medidor ali, né Show de bola Espera ficar full antes de eu sair andando aqui, né Só pra garantir, velho Afinal, estamos no modo sobrevência Corrida Aí gasta meu vigor Recupera rápido, então safe Aí o frio também cai, que é uma beleza, né, velho Já tá caindo tudo, velho RB pula O que me lembra era R1 também Opa Pode ter esses controles de escalada a qualquer momento Tá sendo opções no menu de configurações Tá Até agora o jogo é bonitinho, velho Quero pegar uma coisa no inventário, tá piscando aqui, velho Fabricar itens Bom, aqui provavelmente tá descendo bem devagar a parada De frio O que é isso aqui? Ficou três totes para melhorar sua resistência Ah, a mesma coisa que o senhor do Triculoso aqui, né Tinha que pegar lá os rabos de lagarto Pegar frutinhas, sei o que que eram lá Enfim, foda-se Ah, lutador é mole, né, lutador é um monte de coisa Os profetas nos enviaram para trazermos ordem ao caos Os sigilos libertarão a todos Toquem os sinos Atacar Mais um Porta estrela, porra Eu já ia para ajudar, como é que pulo? O negócio tá aparecendo lá em cima, velho Pular Segura Saltar Não consigo prosseguir, mas meu gancho ainda aguenta alguns disparos Deve ser o suficiente para cruzar esse abismo Se agarrar em algumas rochas antes que ele se parta Você pode repará-lo antes que se quebre Do contrário, eu terei que construir um de madeira E partes soltas, como eu fiz Cadê o gancho? Tá Equipar para cima Ok A porra, velho É isso, não tinha no Triculoso, não O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ahn... Mapa? Pessalhos dos caídos... Tá certo Ah, mas o Psicco é longe pra caramba, né? Não é isso Pode ganhar ali, não? Ahn... Ahn... Mas o Psicco é longe pra caramba, né? Não tem que ter nada específico, eu achei que tinha que ter algum desenho Nossa, a altura dessa neve, velho, socorro Pode ter esses controles... Tá, Jogo, você já falou isso aqui Isso é bem De regata na neve, que pode dar errado? Esquivar Ah tá, mas não posso... Ah, só apertar duas vezes, deixa eu ver Esquivar do que é a questão? Se o jogo me ensinou esquivar, já sabe né Ahn... Acho que não tem nada para lá não, mas não vou... Não vou lá não Ok, o tutorial acabou pelo visto Agora começou o jogo Eita porra, o bicho é mais agressivo que o jogador é vigoroso Não dá para usar o gancho nele para escalar? Segura minha filha, oxi Ele tem que ser essa perna aqui, outra não tem pelinho Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe... Aí aqui, dá um relax, relax. Boa, 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 boa garota. Continua. Segura! Piu! Calma, 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 dá pra ter mais, segura. Puta que pariu, velho. Ai, caralho, morreu. Ai. Segura, 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 segura. Fuck, 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 fuck. De bom, de bom, de bom, de bom, de bom. Tá, 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 tá. Nossa, vai cair de novo. Puta merda. Não dá nem tempo de descer, velho, bicho. Tá, 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 tá. Nossa, vai cair de novo. Puta merda. Não dá nem tempo de descer, velho, bicho. Vou morrer bonito aqui, velho. Agora acho que minha vida a gente não era sozinha, hein. Meu Deus, eu vou morrer de frio. Meu Deus, eu vou morrer de frio. Não caí, não caí, não caí, não caí, não caí, não! Morri. Meu Deus, meu Deus. Não tava tão de boa lá em cima. Ó, a essência do Shadow of the Colossus tá aqui, velho. Larga, filha, pra você descansar. Meu Deus, você não sabe largar, velho. Puta que pariu, é difícil, velho. Olha, não larga. Tem que largar pra descansar. Tá bem, não, mano. Olha aquele fogo de boassa ali. Olha aquele fogo de boassa ali. Poxa, como que não acertou, velho? Poxa, como que não acertou, velho? Tão acertado, pode acabar com isso. Poxa, como que não acertou, velho? Vamos lá, a mãe está online de novo Nossa, velho, é muito pior para segurar ela do que o carinha do chão do chão do chão do chão Soltaram é o de baixo, acabei de ler ali, não tinha visto Dá para fazer o botão errado Vamos lá Safe Para a cabecinha Meu filho da puta Segura Ah não, mano Fica quieto, velho Ai meu deus do céu Vamos lá É agora o ultimo Tome Pois não foi o ultimo Ah, agora peguei a manha, já era Peguei a manha Onde está o ultimo então? Na frente dele, será? Aqui, 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 aqui Puta merda Opa Vai tirar daqui não É só dele dar um tapo no ombro, né? Puta merda Puta merda, bicho Estava carregado Agora, agora, agora Vai lá, menininho Vai lá, menininho Tá cara, bem... bem Shadow of the Colossus, né? Vai lá Vai lá Não, não nem Esse lobinho aqui Ah, eu também tô cego do diabo Lobinho Cara, o lobinho me pegou, mano Mano, se eu chegar lá, não teria mais host Até se arrastar desse jeito Aparentemente são sete Tem sete desenhos ali Eu acho que tinha 12 ou 11 Não está tão longe não Era um jogo indie, né? Esse jogo que é indie Esse é a localização do próximo? Acho que não Ou é, sei lá Quando o Shadow of the Colossus Quando tinha esses feixes de luz Era onde tinha savegamer Pra você poder salvar o jogo A localização do bicho Descobrir com a espada Então acho que é isso Tem que seguir a luz Que desapareceu Pode tirar sua dificuldade a qualquer momento Se não tem dificuldade de pausa, tá? Eu estou bem com essa dificuldade Talvez o modo sobrevente seja meio inútil Mas enfim Vou pôr ele por enquanto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Traga sua linda Meu ex Ah filho da puta Duvida Duvida aparecer de novo Duvida aparecer de novo Que tal Da puta Boa O Juntos morreu Não sei o que é isso Mas eu peguei O que é isso aqui? Bom peguei um negócio que eu não sei o que é Ah tá, eu vi de fabricação Tá, 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 tá Estou chegando O boss seja lá qual você for É, isso já é um pouco diferente do Shadow Porque no Shadow A impressão que dava é que só existia você e os Colossus do mundo Aqui ao menos tem os Minions Tá, desbloqueei uma porção enorme do mapa agora Dá pra dormir também, drum pra não ficar cansado É bom dar uma dormida, né? É jogo indie, né, Ifrit. Difícil estourar, né? Se nenhum canal grande jogar aí A galera nem sabe que existe Aqui é gelo, não vai dar pra escalar aqui Acho que deve dar pra vir depois lá do Boss pra cá, eu acho Dá pra continuar com a minha aqui? Aparentemente dá, então... Não tô gostando desse barulho que eu tô ouvindo não Eu acho que a gente vai brigar com o Colossus, velho Vou deixar os Mini Colossus sozinhos aí, velho Espero que tenha algum Colossus voador, porque eu adoro os Colossus voadores do Shadow Aqui é pra escalar? É... Eu acho que isso que a gente tá ouvindo é a respiração do bicho Ou não, sei lá Nossa, aonde tem um cobrolinho ali, ai é foda? Ah, eu me subi! Ah, e aqui é a porta de cima da caverna, né? Parece que tem alguma coisa pra pegar aqui em cima, né? Mas eu acho que era só esse... Negocinho aqui Ah, não, tem aquela caverinha aqui pra ganhar resistência Boa, boa, boa Já valeu a pena ter entrado aqui, mais uma eu consigo... Acho que aumenta a vida, né? Deixa em paz, cobrulho E aí E aí E aí E aí O bicho é maldito, né? Aquático? Puta, aquático é foda pra mim Nossa! O grande cobrulho está aqui! Isso é uma boa cobrulho É, não é aquático, ele só se ergueu aí Ah, meu Deus, eu não consigo escalar... Puta, que pariu, cara, tem uma napalm aí, velho O que que é isso? É que nem bosta, velho Não consigo subir aqui não, mano Nossa! Obrigado, amigo, acho que ele preciso subir Nossa, eu tô muito empurrado aqui, velho Só tem uma estratégia pra fazer aqui, velho Leroy Jackens Como é que eu escalo ele, velho? Acho que vai ter que ser... Dá pra agarrar aqui Tinha que ter caído num lugar alto, velho Hum... Ali, ali, por exemplo, ele parece bom Hum... Ali, ali, por exemplo, ele parece bom Ai, caralho Puta, que pariu, velho É porque saiu com o cobrulho aqui, velho É porque saiu com o cobrulho aqui, velho Por isso você escuta a música do boss Eu vou morrer, velho Ai, meu Deus Acho que eu já caguei esse que era pra ter... É, não tem como ter pegado aqui, não Eu vou aproveitar que é o lugar altíssimo que eu tava lá, velho Daqui eu não preciso subir mesmo Eu não sei como Eu não sei como pelo menos Vou morrer, já vi O calor tá indo pra vala O calor tá indo pra vala, velho Tô vivo ainda, de algum jeito Ai, me mata aí, velho Vou precisar pegar o cobrulho aqui Não tem como vir daqui, velho Por que eu tô vivo ainda? Ai O cara é foda, o cara é foda Tá, tem quatro... três negocinho desse Provavelmente a gente tem que destruir os três pra... Pelo amor de Deus, sobe esse negócio direito É só destruir O primeiro é ali Vamos ler aquele ali primeiro Agora entendi Agora eu saquei Agora todas as minhas peças se encaixaram Eu estou aprendendo tudo agora Eu estava cego Mas agora estou enxergando Atire então, se você é bom Atire então Se você é bom Agora faz muito mais sentido ter esse monte de coisa destruída aqui Parece servir de cover E aí Eu vejo que ele está dançando ali, passa aqui no rio Rápido, 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 rápido Beleza, e agora? Já entendi, já entendi Agora você está fudido, vem cá, vem, deixa escalar esse cobrulho aí E lá vamos nós Nossa, não tem como não Deve ter medo de eu descansar, ela já levantou Calma, eu acho que eu só tenho que sentar ela de novo Tá bom, vamos lá Eita, água grande da porra, hein Oi Oi Eita merda, velho Morrendo de frio estou Ah, eu esqueci de ficar apertando o bolinho Eita aí é foda Não é pra cá então Deixa eu colocar essa plataforma pra descansar aqui Ah, não balança não, filho da puta Eita aí é foda Tá, tá. Para de balançar, velho. É o famoso cobro-olho, né, torrão? Que assombra todos os jogos. Eu tenho que dar uma descansada aqui, moço. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?